Tudo bem, pessoal? Eu sou Felipe Silva e hoje vou falar com vocês sobre intoxicação nas aves. A intoxicação é um problema muito grave nos pássaros e acomete de inúmeras maneiras. Uma das mais comuns acaba sendo pela alimentação, mas tem outros tipos também. Vou passar um pouco mais sobre isso aí com vocês, porque é um problema que, além de ser muito grave, ocorre com certa frequência. Um inscrito aí do canal que entrou em contato até por um grupo de WhatsApp que eu participo também, inclusive, para quem não reparou, em todos os vídeos eu coloco na descrição aí embaixo o meu contato do WhatsApp, também os canais de acesso nas mídias sociais, tanto o YouTube, Instagram, o Facebook e também o WhatsApp. Então, quem quiser entrar em contato, acompanhar um pouquinho mais aí o trabalho, é só se inscrever, seguir. Muitos temas eu acabo, assim, englobando de uma maneira, assim, um apanhado geral. Colocando aqui no canal mais o dia a dia, a participação em torneio, às vezes um passarinho cantando, uma dica rápida, alguma coisa assim, eu acabo colocando mais no Instagram, no Facebook, às vezes colocando também numa lista de transmissão que eu criei no WhatsApp. Então, qualquer coisa vocês me adicionem lá, dá um alô, eu salvo o número de vocês, conforme eu vou publicando algumas coisas, coloco o link. Na medida do possível, eu tento ajudar de alguma forma. E foi o que aconteceu aí com o colega Cláudio, tem até um canal no YouTube também, Cláudio dos Coleiros. Aí aproveitei, como a gente conversou um pouco mais, ele acabou fazendo um vídeo também, colocando lá no canal dele, e aí resolvi fazer um vídeo aqui com vocês, não vai ser tão rapidinho. Até peço desculpas aí que, por falta de tempo, não tenho colocado muito vídeo no canal, já tem um tempinho aí sem colocar, mas eu faço sempre os vídeos para trazer um tema relevante, para fazer sobre qualquer coisa, botar só, filmar o passarinho cantando e colocar aí para vocês, eu acho que não é interessante. Então, mesmo que às vezes demore um pouquinho, trazer sempre vídeos de qualidade. Bom, então, sobre o problema que acometeu ele. Várias aves morreram do nada. Tanto machos, galadores, passarinhos que ele puxa na roda junto com suas fêmeas. De um dia para o outro, se eu não me engano, em torno de 5 ou 6 aves morreram do nada. Aí ele entrou em contato comigo para tentar entender o que ocorreu. Às vezes, até fazendo uma necropsia, é difícil da gente saber o que ocorreu com essas aves. A gente até consegue localizar algumas coisas onde afetou mais, mas para dar 100% de certeza é complicado, ainda mais em pássaros, que os exames ainda são mais difíceis de realizar, em muitos casos. Mas, resumindo aí o que aconteceu com ele, do nada, morreram várias aves. Aí vamos tentar entender o que ocorreu de problema ali na criação dele. As aves ficavam divididas em dois ambientes, basicamente, dentro do criatório e fora dele na casa. Então, a gente começa a tentar investigar o que aconteceu. Se você já teve um problema desse, ou conhece alguém que já tenha passado por um tipo de problema parecido, de uma ave morrer do nada, ou várias aves ao mesmo tempo, que doença? As aves vão ficar demonstrando para a gente e vem a óbito aos poucos. Não é do nada. Então, se você acha que esse vídeo vai ajudar algum colega aí de alguma forma, compartilhe com eles também. Se inscreva aí no canal para poder acompanhar os próximos vídeos. E as dicas que eu vou passando para vocês. Não dá para entrar tão a fundo que é diferente de prestar uma consultoria, um atendimento, uma consulta mesmo clínica, de dar uma dica de alguma coisa, mas, na medida do possível, a gente pelo menos dá uma direção. Então, nas aves dele, como eram em dois ambientes, morreram as aves de um ambiente e não de outro. Então, a gente descarta aí as coisas que são incomum nas aves, ali na alimentação dessas aves. A água, a comida, tudo que foi colocado em conjunto, a gente acaba descartando. Porque, sim, podem ocorrer problemas na água, de vir a água com um teor de cloro muito elevado, ou algum produto químico diluído nessa água. São vários problemas que podem ocorrer para poder intoxicar mais uma ave ali ao mesmo tempo. Isso chama mais a atenção da gente. A alimentação, a mesma coisa. A alimentação que é incomum, como foi só ali naquele caso específico, não. O que ocorre mais no ambiente que podem afetar as aves de vocês? Fumaça, produto químico, tanto SBP, Baigon, qualquer produto desses que você borrifa no ar, coloca na tomada também, que ele age no ambiente. Então, são produtos que ficam evaporando e acumulam no ar. A ave acaba inalando isso. Fumaça, que é muito forte também. Às vezes, no fogão, aves que ficam dentro de casa, fazendo a comida. Produto, assim, às vezes queima ali um arroz, queima alguma coisa, aquela fumaça que fica no ambiente pode matar alguma ave. Alguma coisa que você esquenta um pouco mais, teflon de panela. Então, aqueceu, você já está correndo o risco ali de ter uma fumaça no ambiente e acabar intoxicando. Às vezes, é uma coisa comum que intoxica de leve e a ave acaba não morrendo, não tem ali problemas maiores. Mas, quando ocorre alguma coisa descontrolada, você acaba passando por esse tipo de problema. No caso lá do Cláudio, ele não percebeu nada disso. e, assim, só quem está no dia a dia com as aves para poder perceber o que ocorreu de diferente. E ele acabou, assim, vendo que alguns alimentos colocou para umas aves e outros para outras não colocou. São as aves que estavam puxando ali para a roda, então ele acabou usando pepino, giló, alguns legumes. Produtos químicos, como eu disse, acabam intoxicando a ave. Então, se você não lavar, porque utiliza muito agrotóxico nos legumes, nas verduras, então a gente sempre precisa lavar, colocar de molho numa solução de hipoclorito para poder matar alguns micro-organismos, depois enxaguar, lavar bem para tirar os resíduos. Algumas coisas ainda ficam impregnadas e acabam fazendo mal até para a gente. Só que se você nem lava, então você está entrando com uma carga de agrotóxico muito grande diretamente ali para a sua ave. E ele beliscando ali, comendo, acaba ingerindo e é fatal. A ave intoxica muito fácil, é um animal muito pequeno, uma concentração para eles bem pequenininha, já é um percentual muito grande dentro da ingestão do alimento. São aves que comem uma quantidade pequena, mas para o peso corporal deles, um percentual muito grande. Então, eles têm essa facilidade a mais. Então, basicamente, eu dei um panorama aí para vocês do que pode ocorrer, e agora eu vou entrar um pouquinho mais a fundo em cada tipo de problema, para a gente poder tentar evitar aí nas nossas aves. Segmentando um pouco esse tema, que ele é um pouco extenso, eu vou falar agora sobre as intoxicações alimentares. A gente já comentou sobre a intoxicação por produtos químicos, agrotóxicos ou algum outro tipo de produto. Também tem uma toxina que afeta bastante os nossos pássaros, que são as micotoxinas. São as toxinas produzidas pelos fungos. Principalmente as aflatoxinas, que são um tipo de micotoxina. Elas estão muito presentes nas sementes. Então, semente com fungos, o problema não é só o fungo. Maior do que isso é a toxina do fungo, que está ali naquele alimento e vai afetar fígado, rim, vai causar um problema generalizado na ave, porque tudo que a ave ingere, acaba metabolizando nos animais em geral, metaboliza no fígado, excreta pelos rins. Então, vai causar um problema generalizado nessas aves. Geralmente, problemas bem sérios, agudos. Se a ave ingere também uma quantidade pequena, mas com frequência, né? Uma semente de má qualidade que você fornece para a ave ou então que você não armazena bem, são duas coisas distintas. Você comprar uma semente que não tem qualidade e você até comprar a semente com qualidade e depois não armazenar corretamente e acabar estragando aquela semente ali. Tanto por umidade, que o fungo, a bactéria, ela cresce. Precisa de umidade para poder crescer, então quanto mais umidade você favorece mais esse crescimento e também fica muito tempo guardado. que o fungo vai proliferando ali e fica numa quantidade maior e tanto a toxina também acumulando numa quantidade maior. Nesse caso da semente, a gente pode tentar corrigir isso selecionando as sementes, lógico. Um armazenamento desde a produção até chegar na nossa casa na distribuição e no comércio ainda de qualidade e algumas empresas adicionam um absorvente de micotoxina. Esse absorvente, ele vai ajudar aquela, ele inativa aquela toxina porque tem um componente que se liga e não deixa o organismo absorver. Então ele vai acabar eliminando nas fezes sem a ave absorver aquela toxina. Então, a gente consegue perceber que fabricantes que têm esse cuidado tratam as sementes tanto com limpeza para não ter ali poeira que a ave acaba inalando mas com essa parte das toxinas em si acaba adicionando não é que a semente é ruim então ele coloca para neutralizar. Porque eventualmente pode ocorrer de aparecer algum fungo ali na semente. Então ele já coloca esse absorvente para poder diminuir essa chance de você ter um problema. Então, sempre escolham sementes de qualidade caso utilizem semente. Porque não é necessário em si você criar a base de semente. Hoje em dia a gente tem vários produtos industrializados que a gente pode utilizar na alimentação das aves como ração estrusada farinhada que não é o tema desse vídeo mas quem quiser acompanhar tem vários outros vídeos aí no canal que ao término desse vocês podem dar sequência para poder assistir. a intoxicação também pode ocorrer pela água. Por isso a gente tem que fornecer sempre uma água de qualidade filtrada com um teor baixo de cloro que isso pode agredir também tanto o papo estômago intestino da ave abrir uma porta de infecção secundária por algum motivo e o excesso desse cloro também vai ser metabolizado pela ave e vai causar problemas de intoxicação ou algum outro produto químico possa cair nessa água também por algum motivo está diluído ali então a gente sempre tem que fornecer para as aves uma água que a gente beberia manter sempre os bebedores limpos com água de qualidade para evitar esse tipo de problema também o da água já é mais fácil da gente entender a maioria já tem esse tipo de cuidado mesmo mas muita gente ainda usa água da rua e diz que não tem problema nenhum mas de vez em quando ocorre de colocarem uma carga maior de cloro ou de repente vir numa distribuição uma quantidade maior ali momentaneamente comigo já aconteceu de abrir a água da rua quando eu morava em casa e vir aquela água leitosa com bastante cloro com cheiro forte depois ela passa mas nesse momento que você acaba dando uma quantidade maior e pode ocorrer a perda de uma ave na sua criação então é mais um cuidado que é bom a gente ter para não fornecer uma água desse jeito para as aves e que eu falei também no início do vídeo a intoxicação por inalação eu escuto muito o pessoal falar principalmente agora que já está chegando a temporada o pessoal tem comentado que está botando as aves no voador para poder abrir pulmão expandir pulmão a anatomia das aves é totalmente diferente dos mamíferos ave ela não tem a divisão tórax e abdômen eles não tem o diafragma que faz essa divisão e como eles não tem o diafragma qual a função deles nos mamíferos quando ele contrai expande o pulmão a gente inspira e quando ele relaxa e volta para a posição original a gente acaba expirando pelo relaxamento dele então esse movimento do diafragma faz a expansão do pulmão para a gente respirar nas aves o pulmão não expande e não relaxa esse pulmão inclusive ele é bem aderido nas costelas é bem perto da coluna vertebral ele não tem esse movimento o que movimenta nas aves são os sacos aéreos elas tem esses sacos aéreos que fazem a circulação e dele acaba passando para o pulmão então o saco aéreo ele tem uma função importante nas aves auxilia a mandar o ar para os pulmões mas o pulmão não tem essa expansão igual a gente e por ter uma irrigação muito grande e também a ave ter um tamanho pequeno qualquer vestígio que ela inalhe já é prejudicial e a gente tem que entender também que não é porque não morreu é que não fez mal eu vejo muito pessoal comentando também que aí vira tema para outro vídeo é que está dando certo a criação está dando certo mas está dando certo porque está criando bem que está nascendo filhote então não é porque você tem que avaliar melhor o que que é dar certo só de cheirar filhote é que está dando certo o que que está acontecendo com a isarde ah porque não morreu está fazendo bem então a gente precisa começar a raciocinar mais em cima disso porque a intoxicação em si ela pode de uma forma mais aguda levar a óbito muito rápido né como a gente está falando aí de inalação o pulmão é muito irrigado absorve isso muito rápido e joga para a corrente sanguínea então fumaça respirar produto químico verniz são coisas que às vezes são símbolos que a gente sente aquele cheiro mais forte para a ave pode ser muito prejudicial para a gente pode dar uma dor de cabeça um enjoo e para a ave ser fatal só que tem outros problemas que podem aparecer sem ser ave virar óbito ela pode ficar prostrada com anorexia a ave não sente vontade de comer isso pode ser oriundo de um problema hepático ou um problema renal pelo organismo ter metabolizado isso que ele não vai deixar parado no organismo então vai ser metabolizado para conseguir excretar pelos rins isso tudo vai gerar problema de saúde nas aves então ela pode ficar prostrada e você vai perceber só emboladinha na gaiola a maioria das pessoas já pensa logo em que com obsidiose aí vai ver se está com diarreia ah está com diarreia aí acha que é problema intestinal mas não pode ser por uma intoxicação então a gente não pode simplificar que a criadora de passarinho tem muito disso que é simplificar o problema dizendo um sintoma ele já quer saber o diagnóstico e quer resolver o problema com um medicamento e de preferência pingando gotinha na água não é assim que funciona a gente tem que ver que a medicina de aves está avançando a gente precisa acompanhar isso e o próprio criador verificar esses tipos de problemas diferentes que ocorrem a gente tenta evitar sempre que a gente evita um problema é muito melhor a gente não tem que deixar só para tratar a prevenção na criação é essencial para a gente não ter um problema e muitas vezes quando aparece um problema a gente vai ter perda até conseguir achar qual foi a causa e chegar num tratamento muito eficaz mas a intoxicação que é o tema desse vídeo hoje é um problema muito sério que mata muitos pássaros mata muitas aves até outras espécies também só que a gente não se atenta é um pendão muita gente utiliza o pendão entra na classificação das sementes aqui onde eu moro passa muito fumacê tem bastante mosquito para fazer o controle e passa o fumacê aqui no condomínio não tem condição de eu pegar um pendão para dar para minhas aves na rua porque vai vir contaminado e eu não vou correr o risco de pegar aquilo ou lavar e tentar a sorte para ver se vai trazer problema ou não para a ave aí o dono morreu ah, então não está fazendo mal não é bem assim pode estar intoxicando também se a gente for parar para perceber até a bebida alcoólica também intoxica a gente bebendo álcool isso causa uma intoxicação no organismo o organismo tem que metabolizar esse álcool tem que excretar esse álcool por isso que a gente tem problemas de saúde oriundos disso também então é um problema que é grave é muito sério e a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma que evite também você acabar perdendo alguma ave por esse tipo de problema ou se você tem esse costume de fazer alguma coisa que você corra o risco de causar uma intoxicação na ave comece a rever o manejo que faz para poder evitar esse tipo de problema tudo que ocorrer ali dentro da criação a ave está na gaiola tudo que ocorrer com ela é uma culpa nossa pelo que a gente fez ou pelo que deixou de fazer então vou pedir para vocês que compartilhem com outros criadores compartilhem nos grupos de whatsapp se inscrevam no canal que eu vou estar sempre tentando passar informação de qualidade para vocês e melhorar a qualidade da nossa criação e da saúde das nossas aves valeu pessoal até a próxima